Cá estou com o meu uniforme, não só de trabalho, mas de treino, de passeio, de tudo. Aliás, acabei de pegar um kit com 6 Tech T-Shirts 5 pretas, só pra não ter trabalho nenhum. Acordo, vou lá no armário e pego uma M. E sim, meu tamanho é M. Acredite você ou não, tenho 1,75m e 80kg. Agora, se você não é tão avantajado como eu, a Tech T-Shirt vai do PP ao XXGG em 9 cores. Mas foca na praticidade, tu mete uma dessas aqui no começo do dia e acabou. Preocupação com roupa é zero, serve pra qualquer ambiente. Ela não desbeiça, é muito mais macia que algodão, você não fica fedendo com asa de urubu. Por isso os kits valem tanto a pena, o desconto já é maior da largada. E você ainda pode escolher uma camisa de cada cor e até mudar o tamanho. Sendo que com o código promocional 6º round tudo junto, você ainda tem 12% de desconto em todos os kits e no site inteiro. O link pra Insider, como sempre, tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. O MMA, de fato, prega peças. Porque Sean Strickland vs. Dricos Duplessis, a luta principal do UFC 297 ontem, em nada se pareceu com a maioria das previsões. A equipe do sul-africano acreditava piamente que era passeio no parque. Que ele e o Strickland não eram do mesmo nível. Não foi passeio. Israel Adesanya achou que a luta agarrada do desafiante fosse ser decisiva. Duplessis não arranjou absolutamente nada no setor. Eu mesmo vi essa luta como um concurso de fôlego. O Dricos nunca lutou 5 rounds, carrega muita massa muscular. E até então, em 6 lutas, no UFC só tinha exposto um único ponto fraco. O gás. Resistência física. Já o vimos cansando em lutas de 3 rounds. Então a lógica sugeriria que Strickland, um maratonista de octógono, que aperta o passo e transforma ritmo e intensidade em arma, fosse afogá-lo nos rounds finais. Não afogou. Oficialmente, o Duplessis venceu os rounds 3 e 4. Foi melhor do minuto 10 ao minuto 20. Parece que a tal cirurgia de desvio de septo realmente mudou o jogo do cara. Entra aí também a parte da maturidade. Com mais tempo de octógono, o Dricos aprendeu a controlar melhor a ansiedade. Não perde mais tanto gás pra adrenalina. A parte previsível foi o encaixe técnico. Não tinha como o Strickland mudar sua principal arma. Sempre foi e sempre será o jab. Até impressiona como o golpe mais simples do boxe, que é basicamente esticar a mão na frente, é negligenciado, mal utilizado no MMA. Nesse esporte aqui, tem tanta coisa no cardápio que pouquíssimos, de fato, se dedicam a fazer o básico bem feito. E quando aparece alguém que domina esse jab, tudo muda. Com ele, Strickland dita o ritmo, controla a distância, entrada e saída de golpes. Por isso que é tão difícil enfrentá-lo. Ainda assim, foram 25 minutos de jab direto de um lado contra um buffet. Um menu de 20 golpes do outro. Duplessis soltou chute baixo, médio, alto, tentou 11 quedas, todo tipo de golpe rodado, dezenas e dezenas de overhands. Nesse canadense UFC 297, a gente basicamente viu um pugilista clássico contra o lutador de MMA. A grande questão foi, e aí, quem fez mais? A decisão dividida a favor do Duplessis, que agora é o primeiro sul-africano campeão da história do UFC, tá justa? Sendo brutalmente honesto, eu marquei 3x2 Strickland, rounds 1, 2 e 5 pro americano. Mas não achei garfo. De fato, foi uma luta apertadíssima e os rounds 2 e 3 podiam pender pra qualquer lado. Lá no MMA Decisions, que compila a pontuação dos sites especializados, a gente vê bem esse equilíbrio. 13 sites viram vitória do Duplessis, 10 do Strickland. Dana White, na coletiva de imprensa, disse que pontuou, assim como eu, vitória do agora ex-campeão. A minha justificativa é simples, Strickland aterrissou quase 40 golpes significativos a mais. Se a gente analisar só o que aterrissou na cabeça de ambos, e esses são quase sempre os golpes mais impactantes, foi 151 a 81. De verdade, achei que rolou uma ilusão de ótica no Canadá, porque deu de fato a impressão que o Dricos trabalhou mais. Estava sempre ativo, atirando algo. Só que vamos botar uma lupa em cima disso. 11 quedas tentadas, 6 convertidas. E o que foi feito com isso? Zero. Nenhuma posição vantajosa, nenhum golpe pesado entrou. O sul-africano também disparou 354 golpes. Aterrissou só 38% disso. 137. Ou seja, 62% do trabalho ficou ou no vazio ou na defesa do Strickland. Que, diga-se de passagem, é formidável, porque o controle desse jab mantém o Strickland sempre numa posição ótima pra entrar e sair. Atingir, mas não ser atingido. Sim, Duplessis apresentou trabalho, movimento, intenção, tentativa. Só que deu a impressão que ele acertou muito mais do que ele efetivamente acertou. Tipo, um soltou 10 golpes e aterrissou 2, o outro soltou 3 e aterrissou os 3. Na teoria, esse segundo tá em vantagem. Mas a gente pode acabar ficando enviesado a favor do cara que saiu mais da inércia. Ainda mais quando, no caso do Dricos, vinham golpes de todas as direções e ângulos. O cara é um polvo. Strickland não, é aqui, ó. Retinho, uma área de atuação bem menor. Teve também uma polêmica. Strickland alega que o corte em cima do olho esquerdo que fez o sangue jorrar e atrapalhou sua visão foi causado por uma cabeçada. Enfim, tô aqui justificando o meu ponto de vista. Mas, repito, não achei garfo. Foi uma luta extremamente parelha e o Dricos fez por merecer essa dúvida. Má notícia pro nosso querido rapper Drake, canadense que tava lá, inclusive, que botou 700 mil dólares no Strickland na Stake.com. A nossa mesma patrocinadora. Mas e aí? Decisão dividida, contestável? O Strickland cresceu muito em popularidade. Teremos a revanche imediata? A resposta é não. Dana White deixou isso bem claro na coletiva de imprensa. O cara tinha acabado de conquistar o cinturão. Não tem como todo mundo ter a revanche imediata assim. Beleza, mas quem será o próximo desafiante do sul-africano? Hansa Kimaev, claro, já levantou a mão. Abre aspas. Vejo você em breve. Hashtag UFC 300. Israel Adesanya, tecnicamente ainda de molho, animou. Se quando o Poatan conquistou o cinturão dos meio pesados ele não demonstrou interesse, dessa vez foi dito o seguinte. Abre aspas. Essa parte da minha história foi escrita há muito tempo. Nossos caminhos estão destinados a se cruzar. Fiquem ligados para o próximo episódio. Dricos deixou muito claro que pensa, tanto no octógono quanto na coletiva de imprensa. Quer Israel Adesanya na sequência e considera Hansa um palhaço. Nem o leva a sério. Para mim é simples. Faz Adesanya versus Duplessis mesmo. No UFC 300 se o Dana estiver desesperado. Ou até mais para o meio do ano. E Strickland versus Hansa Kimaev, quem sabe na Arábia Saudita. Luta que em popularidade supera até a disputa pelo título. O vencedor de um pega o vencedor da outra. É a forma do Lobo finalmente se credenciar. Ou o Strickland dar a volta por cima e reencontrar Easy ou Duplessis. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos. O meu ponto de vista. O que vocês acharam da luta principal do UFC 297? Como você pontuou? Strickland foi assaltado no Canadá? Ou acharam o resultado justo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, por favor. Ajuda muito a gente a circular pelo menu lateral do YouTube. E não perde a última resenha do canal, que foi no sábado, ontem. Sobre a bomba que explodiu na vida de Alex Pereira, o Poatã. Eu tento analisar da forma mais cuidadosa possível. Sem entrar muito na vida pessoal do cara. Mas claro, que pode ter impacto na sua performance atlética. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.